A ação do homem no meio ambiente pode ser a grande responsável pelo surgimento do novo coronavírus. A afirmação é de cientistas brasileiros da Unicamp, a Universidade de Campinas. Alguns cientistas defendem que entramos numa nova era geológica, o antropoceno. O antropoceno se inicia no final do século XIX com a questão do comércio global, com a questão do colonialismo e com a questão do industrialismo, da revolução industrial e a questão da agricultura mundial. Quem criou o termo foi Paul Crutzen, prêmio Nobel de Química pelos estudos sobre a camada de ozônio. O antropoceno é definido pela capacidade do homem de tomar o lugar da natureza como principal agente transformador do planeta, o que tem colocado em xeque o equilíbrio do meio ambiente. Há 13 anos, o painel intergovernamental de mudanças climáticas já tinha feito o alerta. O estudo aponta que a ação do ser humano é responsável direta pelo aquecimento global, que coloca em risco nossa própria espécie. O retrato mais visível da intervenção humana é o derretimento das calotas polares. O degelo tem revelado segredos escondidos, alguns por milhões de anos. Recentemente, foi descoberto na Sibéria um vírus de 30 mil anos. A região registrou no verão de 2020 temperatura de 38 graus, 20% acima da média. No Brasil, o desmatamento e as queimadas criminosas na Amazônia e no Pantanal provocam a destruição do habitat de espécies, que podem ser hospedeiras de vírus para os quais nós não temos defesa. A partir da inserção do homem em espaços de mata, esses patógenos que viviam lá, que deveriam estar vivendo em um determinado equilíbrio ambiental, começam a se anexar, digamos assim, a outros hospedeiros, que não os animais silvestres, como normalmente é o que acontece. Mesmo se nós olharmos a grande peste negra durante a Idade Média, nós vamos ver que ela está relacionada a mudanças climáticas, naturais, é claro, naquela época. A ciência estima que 75% das novas doenças que surgiram nos últimos 50 anos tiveram como origem animais silvestres, como o ebola, a gripe aviária, o influenza e agora a Covid-19. Invernos mais curtos e verões mais longos, com temperaturas extremas, mesmo em regiões historicamente frias, devem ser cada vez mais comuns, assim como o surgimento de novas doenças, para as quais ainda não temos proteção. O mais importante de todas as mudanças habitais é o desflorestamento e a penetração do homem em áreas ainda desconhecidas. Só uma correção, a nossa repórter falou que tinha 20% a mais de calor na Sibéria e, na verdade, 20 graus a mais.